Olhem essa esmaltação, vamos usar Hora do Sim, Enredo e Chuva de Prata, meninas, será um degradê. Eu uso essa base da Milaro, então iniciamos aqui passando a base em todas as unhas. Gente, olha o tamanho que está a minha unha com a base da Milaro e venho usando esses aqui da Nath. Vamos começar passando pelo enredo a primeira camadinha. E olha como ele é super pigmentado, meninas. Vamos para a segunda camadinha e já inicio a palitação em todos os dedos. Eu gosto bastante dessa decoração, eu achei que ficou muito lindo. Fiquem até o final para vocês verem o resultado. E vamos de dica agora para o degradê. Numa esponjinha, eu já tirei todo o excesso de pelinho dela na fita adesiva, tá? Para não ficar nenhum resquício de nada. Venho agora passando o enredo. Lembrando que aqui eu estou utilizando a buchinha sem molhar, então ela está seca. Venho com a Hora do Sim. Gente, esse esmalte ele não é totalmente branco, tá? Ele é um cintilante. Venho dando leves batidinhas. Olhem só como que a gente vai fazendo o degradê. Bem de levinho, até sair todas as bolinhas. Vai ficar parecendo que não tem nada, mas vocês vão ver que vai ficar sim um resultado. Fiz em todas o mesmo processo, uma batidinha só. Olha como que ficou. Vamos passar agora o chuva de prata, que vai dar um excelente charme nessa esmaltação. Então, passei ele aqui. Venho fazendo a palitação. Já finalizei com extra brilho, tá? Todas as unhas e o resultado final foi esse aqui. Meninas, vocês precisam fazer para vocês verem como que fica maravilhoso. Vocês gostaram? Me contem aí, os esmaltes usados foi esse. Me contem o que vocês acharam. E se vocês querem mais esmaltações de dicas nas minhas unhas, vou trazer mais ideias para vocês, tá? Espero vocês no próximo vídeo. Um beijão!